Hum, e por que você afirma que ele é ungido? Porque toda vez que ele canta, eu sinto um negócio bom. Tá, já o fulano não é ungido, não. Ah, não é não? Não, por quê? Porque quando ele canta, eu não sinto nada. Então, agora quer dizer que você é o aferidor de unção. Se você sente um negócio bom, é ungido. Se não sente, coitado do irmão, não é ungido. Agora, há pessoas que dizem assim, oh, vem aí pregar, fulano de tal, ungido de Deus. Tá, eu sei que é uma força de expressão. Porque, na verdade, o único que tem o direito de receber o termo ungido é Cristo. Porque ele é, ele não é um ungido, ele é o ungido. Então, quando Pedro diz, tu és o Cristo, ele está dizendo, tu és o ungido de Deus. Então, vai lá, Cristo, ungido, unção. Se você pode, por favor, diga, unção. A pergunta aqui agora é, para que serve a unção? Já viu? Tem crente que diz assim, eu gosto de ouvir fulano de tal cantar. Ah, você gosta, por quê? Porque ele é ungido. E por que você afirma que ele é ungido? Não, porque toda vez que ele canta, eu sinto um negócio bom. Tá, já o fulano não é ungido, não. Ah, não é não? Não, por quê? Porque quando ele canta, eu não sinto nada. Então, agora quer dizer que você é o aferidor de unção. Se você sente um negócio bom, é ungido. Se não sente, coitado do irmão, não é ungido. Pregador é o que mais sofre. Viu só como fulano é ungido para pregar? Viu só? Como é que você sabe que ele é ungido para pregar? Olha a voz dele. Olha como ele grita. Não, e olha a velocidade que ele prega. E o outro? Não, o outro é ungido, não. É muito devagar. Então, você está me dizendo que quanto mais rápido se prega, é mais ungido. Quanto mais devagar, menos ungido. E nós temos que ter cuidado, porque às vezes nós estamos cultuando o talento e não a Deus. Porque nós só glorificamos quando alguém canta bem. Quando dá o agudo, então, meu irmão, o povo vai alocar. Aleluia! Agora, quando o irmão está desafinado, Senhor, tem misericórdia do teu servo. A quem nós estamos cultuando? A Deus ou ao talento das pessoas? Pastor, e o que isso tem a ver? Nós temos que entender o que quer dizer Cristo, ungido, unção. Para que serve a unção? Olhe para o Antigo Testamento e nós entenderemos. E aí, aqui, cabe uma pergunta. A unção no Antigo Testamento era para todo mundo? Não! Para quem era destinada a unção? Reis, sacerdotes, profetas e juízes. Ou seja, a unção era destinada a quem tinha alguma coisa para fazer. Deus só unge quem tem alguma coisa a ser feita. Hoje eu recebi uma unção no culto. Como é que você sabe? Não, porque eu estava triste e fiquei alegre. Não, você pode ter recebido alegria. E não unção. Porque unção só recebe quem quer fazer alguma coisa para o reino. Você quer ser ungido por Deus? Então procure alguma coisa para fazer em favor do reino de Deus na terra. Quem está entendendo a voz de Deus? Diga glória a Deus. Diga bem forte. Não há unção. Não, isso não é forte. Diga mais forte. Diga, não há unção. Para desocupados. Está aí, o que isso tem a ver? Quando Pedro diz, tu és o Cristo. É uma declaração bonita? É. É uma declaração verdadeira? É. Mas ainda está no campo do fazer. Ele está dizendo para Jesus. Tu és aquele que é o único. Capacitado pelo Pai. De fazer com perfeição o que veio fazer. Isso é bonito. Isso é verdade. Mas não é o que Jesus perguntou. Jesus não perguntou o que eu sou capaz de fazer e como eu sou capaz de fazer. Jesus perguntou quem sou eu para vocês. Mas Pedro não para no campo de fazer. Ele diz, mas tu não és só o ungido. Tu és o próprio filho de Deus. Quando ele declara isso, ele alcança o que Jesus esperava. porque quando ele diz, tu és o filho do Deus vivo, ele está afirmando algo que vai além do que nós pensamos sobre filho. Porque o que nós pensamos sobre filho? Primeiro, que o filho gera, o pai gera o filho. Que o filho vem depois do pai. E que na hierarquia o filho está abaixo do pai. Essa é a ideia que nós temos de filho. Mas quando Pedro declara, tu és o filho do Deus vivo. O que ele tem em mente é o que está em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, vai lá, deu o seu filho o quê? Unigênito. O que quer dizer unigênito? Não quer dizer único. Unigênito é a junção de duas expressões. Unigênito. Unigênito de único. E gênito de Gênesis. Princípio. Origem. Procedência. Fonte. Essência. Natureza. Quando Jesus é apresentado como unigênito filho de Deus, a Bíblia está o apresentando como aquele que é o único que procede de Deus. O único que tem a essência de Deus. O único que é da natureza de Deus. Isto é, ele é o próprio Deus. Ainda tem crente que se alegra com esta verdade espiritual. Sei o quanto é difícil ser um pregador iniciante. Ler a Bíblia, orar, estudar, fazer muitas anotações em rascunho e, mesmo assim, não conseguir elaborar um bom sermão ou apresentar uma mensagem realmente eficaz e envolvente. Eu também passei por isso e já vou lhe contar como venci minhas dificuldades. Clique no link na descrição do vídeo.